Inexplicávelmente, não sei muito bem como. Isto chegou a uma casa. A sério, eu não encomendei mais. Estou mesmo feliz. Vamos cá ver o que é que há na Comic Block de Janeiro Florego. Em que faço muito bem em eventos. Será que eles me ofereceram? Olha, são uns carinhos. Porque eu acho que não pagam isto. Vamos cá. O que é que será que tem na Comic Block das mulheres? Primeiro, a t-shirt. Xavier's Gym. Ah, é dos X-Mans. Engraçado. O Mr. X-Mans no ginásio do professor Xavier. Engraçado. Uma boa t-shirt. Gosto. É pena serem sempre pretas as t-shirts brincar agora. Depois temos o surfista prateado. Número 1. Impressionante. O Red Sonja. É fácil de ouvir o que isto seja. Mas tem bom as mulheres. A Red Sonja. E ainda os X-Men Uncanny. O primeiro. Isto é alixado porque vou ter que comprar todas as outras. Falar nisso. O hoje. Fui ao Mundo Fatal. Bem que ainda comprei. Encomendei o resto dos Batmans. Uma desfegada de Akami que vai ter ofrecido o Batman. Interter o Ganija 1. As... F*** Fairyland. Que é espetacular. E Deadpool. Epas, monstros. Deadpool. É... Ainda recebi uma coisa do... Como que chama este senhor? Que não é o Venom. O Carnage. Espetacular. Isto é que foi. Chego a casa e tenho estas coisas todas. Espetacular. Nem sei o que dizia. Obrigado Comic Dual que são espetaculares vocês. Tchau. 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 Tchau.